Mergulhos no Brasil, apresentando o Naufrágio do Dragão. O Naufrágio do Dragão Sol e vento, dia de casamento, vento e sol, luz apagada no farol. Sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol. Casamento de espanhol, Ana aproveitava os carinhos do mundo, Os quatro elementos de tudo, deitado adiante do mar. E apaixonado entregava as conchas mais belas, Tesouros de barcos e velas, que o tempo não deixou voltar. Já se viu o mar, apaixonado por uma menina, Quem já conseguiu dominar o amor? Por que que o mar trouxe a baixona por uma lagoa? Porque a gente nunca sabe de quem vai gostar. Ano, mar, mariana, Histórias que nos contam na cama Antes da gente doer O mar, mariana, Quando sofreu que apaga uma chama Reação de o que for pra ficar Quando o Ana entra na água O sorriso de uma madrugada Que se estende pro resto do mundo Tô abençoando ondas cada vez mais altas Bacos com suas rotas E as conchas que vem avisar Desse novo ano Ano, mar, ano, mar Mariana, Mariana, Histórias que nos contam na cama Antes da gente doer Ano, mar, mariana, Quando sofreu que apaga uma chama Reação de o que for pra ficar Ano, mar, mariana, Quando o Ana entra na água O sorriso de uma madrugada Que se estende pro resto do mundo Abençoando ondas cada vez mais altas Bacos com suas rotas E as conchas que vem avisar Desse novo ano Ano, mar, ano, mar, mariana, Estórias que nos contam na cama Antes da gente doer Ano, mar, mariana, Quando sofreu que apaga uma chama Reação de o que for pra ficar Ano, mar, mariana, Estórias que nos contam na cama Estórias que nos contam na cama Antes da gente doer Ano, mar, mariana, Quando sofreu que apaga uma chama Abençoando no coração 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 Anima, Mariana Anima, Mariana Anima, Mariana